O B é de bonde, B de verdadeira, o de união que nunca foge da treta Só tem terrorista, oito anos de história, PVU é foda, onde chega incomoda É o PVU, neguinho! Vamos lá! Opa! Ei! Lalaia, laia! PVU vai te pegar! Lalaia, laia! E morguei, pode chorar! Lalaia, laia, laia! Oba! 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 Oh! 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 PVU bota pavor! Oh! 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 Sempre pronto pro caô! Oh! 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 Oba! 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 Sou teu T.B. Papão de coração, terrorista, sou do bonde, da verdadeira, união Oito anos de história, ninguém pode enfrentar Respeito não se compra, você tem que conquistar Se é dia de repar, ninguém encara a gente BVU forma o bonde, cai pra pista fortemente BVU cabanagem contra o bonde, ninguém tenta Pra viguei só passa mal, anula a independência E aterrou e colou, botando pra sacudir BVU tabana se pega, manda pra UTI Ao lembrar daquela fita que o DR sempre chora BVU Iguaraci invadiu, destruiu a loja Tá ligada pra Enos, na ilha só tem guerreiro Pesadelo de alemão, é o BVU oteiro Vai soltar os amigos que eram braço de verdade Marquinho terrorista, Eriquim deixou saudade Sabana Iguaraci, cabanagem e oteiro Esse é o BVU, só terrorista guerreiro Oito anos de história, tu tem que respeitar Onde o BVU tiver, BVU que comanda Oba, 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 oba Oba, oba, solteu DB